Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, eu sou aluno de doutorado do programa de bioenergia da Unicamp, orientadora é a doutora Sindélia Freitas, como co-orientadores eu tenho o doutor Tiago Basso da USP e a doutora Isabel Rocha da Universidade do Minho de Portugal. Eu vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho de doutorado. Aqui o título está uma linhagem super produtora de butanol evoluída, de clostridium sacanoperbutil acetônico, obtido através de estratégias de evolução adaptativa para aumento da tolerância em relação aos principais inibidores presentes no hidrolizado MC1. Bom, primeiramente, como é de costume aqui nas apresentações, eu vou fazer rapidamente um background, minha experiência profissional, para todo mundo saber quem eu sou. Eu me formei em biotecnologia em 2008, na Unesp. Posteriormente, eu fiz um curso de aprimoramento profissional no Instituto Butantan, na área de biotecnologia, na área da saúde. Em 2011, eu trabalhei como assistente de pesquisa e desenvolvimento numa empresa, numa startup chamada Proteobras, uma empresa que desenvolvia proteínas recombinantes para fins terapêuticos. Em 2011, eu iniciei meu mestrado na Engenharia Química na Poli, trabalhando ainda nessa área da saúde. Em 2014, eu finalizei meu MBA em Gestão e Tecnologia Ambiental também pela Universidade de São Paulo. Em 2013, eu iniciei na empresa Prozinho, a empresa nacional, na área de enzimas, na área de alimentos, como analista de pesquisa e desenvolvimento. Aí, especificamente nessa empresa, eu trabalhei um pouco mais na área de bioenergia e biocombustíveis. Em 2015, eu iniciei o doutorado no programa de bioenergia. E atualmente, eu trabalho também como consultor na área de bioenergia, devido ao meu background com o processo industrial e com enzimas focando em biocombustíveis. Bom, tendo isso em mente, falando, dando um overview um pouquinho da história do meu trabalho, como todo mundo sabe, o Brasil é reconhecido mundialmente como um grande player na área de bioeconomia. Sendo que, devido principalmente à abundância de terra e de várias matérias-primas, aqui a gente vai focar um pouco mais na cana-de-açúcar. Só para a gente ter noção um pouco de valores, na safra, está um pouquinho defasado, mas na safra de 2016 e 2017, foram moídos aproximadamente 600 milhões de toneladas de cana. Sendo que foram gerados aproximadamente 150 milhões de toneladas de bagaço. Então, esse material, ele é considerado um subproduto do processo açucareiro, na indústria de açúcar e etanol. Então, atualmente, ele é utilizado na cogeração, na queima, gerando vapor para a energia da própria usina. Só que esse material, ele também é rico em açúcares e ele pode ser utilizado para gerar outros produtos de maior valor agregado. Atualmente, a gente, muitas pessoas sabem sobre etanol de segunda geração, já é uma realidade. Existem alguns desafios que precisam ainda ser superados. Aqui a gente pode citar a performance enzimática, a cofermentação de C5 e C6, a redução dos custos de investimento, a questão também da redução do tempo de processo e também um dos pontos específicos do meu trabalho é a questão desses inibidores que são gerados. Gerados quando? Durante o pré-tratamento desse material lignocelulógico, normalmente a gente usa condições drásticas de temperatura, pressão, usa ácidos, às vezes, dependendo do pré-tratamento. Isso acaba gerando esses inibidores devido à degradação de açúcares e outros compostos, como a lignina. Vários estudos, eles têm tentado reduzir o efeito metabólico desses compostos inibitórios através de, basicamente, duas estratégias. A primeira é método de detoxificação desse material, carvão ativado, resina e outros. Existe a questão de viabilidade, então isso tem que ser viável economicamente para isso ser implantado em uma indústria. E uma outra estratégia é justamente através de estratégias de evolução adaptativa, onde a gente consegue obter micro-organismos robustos capazes de tolerar esses inibidores. Pensando no conceito de biorefinaria, a ideia seria justamente tentar utilizar todos esses açúcares presentes nessa biomassa, fração C5, C6, para geração de produtos. Um desses produtos pode ser o butanol ou o biobutanol. Para a gente ter uma noção, esse produto pode ser usado como biocombustível, ele é considerado um combustível superior em relação ao etanol, porque ele tem algumas características como o maior poder calorífico, dentre outros. E ele também pode ser usado na indústria com diferentes aplicações, como produção de polímeros, tintas e plásticos. Em relação ao mercado, só para a gente ter uma noção dos números, no ano de 2012 a demanda foi de 3,8 milhões de toneladas. Já no ano passado, foi 4,9 milhões, um aumento de 4,6% da demanda por esse produto. E a produção, ela é basicamente dividida em, pode ser produzida de duas formas, rota petroquímica, fóssil, ou ela pode ser através de rota bioquímica, utilizando micro-organismos capazes de fermentar e produzir o solvente de interesse, que no caso é o etanol. A fermentação acontece por micro-organismos do gênero clostrídio, eles são anaeróbios restritos, e num processo conhecido como fermentação ABE, porque produz acetona, butanol e etanol. Os maiores problemas da produção de biobutanol, pensando em escala industrial, é justamente o alto custo da matéria-prima, que os artigos citam algo em torno de 33% do custo do produto final está em relação à matéria-prima, a baixa concentração, menos, normalmente, menor do que 20 gramas por litro, e também o baixo rendimento e a baixa produtividade. Esse trabalho visa justamente atuar nessa questão do alto custo da matéria-prima, para isso a gente utiliza o hidrolisado hemicelológico, que já é um recurso barato, né? Então, com menor custo que facilitaria nesse processo. E vários estudos, eles têm tentado justamente superar esses problemas, combinando através de estratégias de melhora do processo fermentativo, e também melhoras da linhagem, das linhagens que são atualmente utilizadas, né? Tendo isso em mente, os objetivos desse trabalho geral, digamos assim, foi obter e caracterizar linhagens de clostrídio mutantes, capazes de tolerar os principais inibidores presentes no hidrolisado hemicelológico, contribuindo assim para o estabelecimento de uma biorrefinarina reticana de açúcar. Como objetivos específicos, eu vou mostrar basicamente dois capítulos da minha tese. A primeira parte do trabalho, a ideia foi fazer um screening das principais linhagens de clostrídio, que são reportadas como boas produtoras de butanol, e ver qual seria a melhor dessas quatro, na verdade, já vou adiantando, para a gente seguir com a parte de evolução adaptativa. Então, na segunda parte, justamente é adaptar e evoluir essa linhagem selecionada no passo anterior, através de estratégias de evolução adaptativa, para obter mutantes capazes de tolerar os principais inibidores presentes no hidrolisado hemicelológico. E, por último, a ideia é caracterizar essas linhagens evoluídas a nível genômico, a nível de expressão das proteínas, para a gente poder entender quais foram os mecanismos que levaram a célula a ser mais tolerante ou não. Então, a primeira parte do meu trabalho que eu vou apresentar, intitulado Towards a Hansed N-Butanol Production, From Sugar Cane Baggage, Emicelulose Hydrolyzee, Strain Screening and the Effects of Sugar Concentration and N-Butanol Tolerance. Então, esse é um capítulo da minha tese, que é um artigo, ele é justamente esse trabalho, desse screening dessas quatro cepas, e a caracterização dessa cepa escolhida, em relação à concentração de açúcar e a tolerância ao butanol. Bom, a primeira parte foi um screening das quatro cepas, a gente testou a cepa cetobutílico, um begerinte, sacrobutílico e sacroperbutil acetônico. A gente usou os meios de cultura, um complexo, o RCM, e um outro meio que foi definido, um meio mineral com vitaminas e sais. E o setup desse experimento foi, a gente testou essas quatro cepas, nesse meio mineral, só que a fonte de carbono, no caso, a gente testou para duas, xilose e glicose na concentração de 50 gramas por litro de açúcar, durante 48 horas, cultivo em câmara de anaerobiose. Então, as condições foram 30 graus Celsius, pH 7, durante 48 horas. Bom, aqui é uma tabela compilando os resultados aqui, de todas as cepas, o desempenho fermentativo. O que a gente consegue observar? Que dentre as cepas estudadas, o clostridium sacroperbutil acetônico, que é CEL, ele foi o que se destacou mais em relação ao rendimento de butanol. No caso da xilose, ele teve um rendimento de 0,25 e no caso da glicose, 0,31 grama por grama. Então, a conclusão que a gente foi, foi que esse clostridium sacroperbutil acetônico, ele se mostrou a cepa mais interessante para dar continuidade ao trabalho, em relação à produção de butanol. Posteriormente, a gente fez um trabalho de screening dessa cepa em diferentes concentrações de açúcar, para a gente entender qual era a melhor concentração de açúcar para obter o máximo de butanol. Então, o setup desse experimento foi feito em reatores, daquele modo 10-GIP, com 100 ml. As condições foram as mesmas, 30 graus Celsius, pH 7, 200 RPM, durante 48 horas. Nesse caso, em relação aos açúcares, a gente usou uma mistura de 93% de xilose e 7% de glicose. Por quê? Porque essa era a concentração, mais ou menos, que a gente encontrava no hidrolisado hemicelulose, que a gente obtinha no CTB. Então, isso foi a ideia de usar essa proporção de açúcar. E a gente testou as concentrações de açúcar de 30, 40, 50 e 60 gramas por litro. Bom, os resultados mostraram que, em 30, 40, 50 e 60, que em 50 foi mais interessante. Onde a gente teve um maior rendimento de 0,29 grama a grama. A produção de butanol foi de 14,50 gramas por litro. Em 60, a gente pode ver que a gente teve a mesma concentração. Mas, uma outra coisa que a gente tem que ver com cuidado é a questão do açúcar residual. A gente pode ver que em 50 gramas por litro, ele praticamente consumiu todo o açúcar. E, no caso de 60 gramas por litro, sobrou 13% do açúcar. Então, a gente chegou à conclusão que 50 gramas por litro foi a concentração inicial de açúcar ideal para a obtenção do máximo de concentração e de rendimento do butanol. É, rapidinho. A razão de produção do butanol, entre outros produtos da ADE, ela muda ou ela é 100 gramas por litro? Normalmente, é 3 para 6 para 1. Mas, assim, na literatura é assim. Mas, a gente acaba tendo um pouquinho de variação dependendo da cepa, dependendo um pouco das condições do cultivo. Tá. Então, isso é em massa ou em molar? Isso é em molar. Molar. Bom, posteriormente, a gente fez um estudo cinético da fermentação AB dessa cepa, na melhor condição. Aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas o setup foi em reator de 1 litro, nas mesmas condições de temperatura, agitação, pH. Na melhor concentração de açúcar, que foi 50 gramas por litro de açúcar, os parâmetros foram levantados alguns parâmetros cinéticos, como velocidade máxima de crescimento, Yx bar S de butanol, enfim. Eu não vou entrar nos detalhes, mas o resultado que a gente teve foi bem interessante. Só não vou explorar por causa da falta de tempo. E, finalmente, nessa última etapa, a gente decidiu avaliar a tolerância ao butanol dessa cepa, porque a gente sabe que isso está diretamente relacionado ao quanto que a célula consegue produzir de butanol, porque se ela começa a ser tóxica, ela vai morrer. Então, a gente fez um experimento em câmera de anaerobiose também, nas mesmas condições de temperatura, pH, onde a gente testou diferentes concentrações de butanol. A gente testou 3, 6, 12, 17, 23 gramas por litro. O butanol foi adicionado depois de aproximadamente 5 horas de início da fermentação, as amostras foram retiradas ao longo do tempo, e o parâmetro observado foi o crescimento microbiano, absorvância. E para a gente facilitar a analisar os resultados, a gente fez uma tolerância relativa com uma condição em controle. Então, os resultados mostraram aqui que em 3 e em 6 gramas por litro, a célula cresceu normalmente igual ao controle. Então, essa concentração não é tóxica para a célula. A partir de 12 gramas por litro, a gente pode ver que já teve uma defasagem do tempo de crescimento da célula. E já em 23, em 17 e 23, praticamente não cresceu. Então, a gente... Relativa é quando a gente fez o cultivo... A gente fez nessas concentrações, a gente fez um cultivo do controle, no mesmo tempo, sem nada, e a gente depois dividia o que a gente fez pelo controle, para normalizar. Então, aqui, o que a gente chegou à conclusão é que por volta de 12 gramas por litro, é a tolerância dessa célula para o butanol. E isso faz sentido com os resultados anteriores que eu mostrei, que a máxima produção foi de 14,50 gramas por litro de butanol, que está mais ou menos próximo, 12, 14,50 gramas. Então, essa foi a primeira parte desse trabalho. Esse trabalho, ele foi aceito recentemente para a publicação na Biomass and Bioenergy. Então, a gente está no processo de mudar algumas coisas, mas foi um trabalho que eu desenvolvi junto com a Ana, que também é aluna do programa, que está em Delft, inclusive. Então, foi bem, né? Ela está acompanhando a gente. Ela está acompanhando a gente. Então, e a segunda parte do trabalho foi justamente essa cepa que a gente decidiu que era a melhor. Então, para esse segundo artigo da minha tese, intitulado, justamente que é o nome que eu dei no começo da apresentação, Hyperbutanol Producer Strain of Clostridium Sacroperbutinocetônico Obtained by Adaptive Laboratory Evolution To Tolerate the Many Inhibitors Present in Hemicelulose Hydrolisator. Então, foi o trabalho de evolução da cepa escolhida anteriormente. Para a estratégia de evolução adaptativa, a gente usou a estratégia de cultivo em batelada repetida, onde a gente ia aumentando a concentração de hidrolisado ao longo dos cultivos, para a gente chegar em uma população evoluída. E qual era o parâmetro que a gente selecionou para falar assim, não, realmente agora em 25%, vamos passar para um nível maior? O parâmetro que a gente escolheu foi o Dublin Time, ou o tempo de duplicação. Esse foi o parâmetro analisado para a gente ver se a célula tinha melhorado, tinha tido um ganho de performance na condição e passar para uma condição mais desafiadora. Então, a gente começou com 20% e acabou em 40% de concentração do hidrolisado, isso massa a massa. Aqui é o resultado da progressão da estratégia de evolução adaptativa da cepa em concentrações aumentadas de hidrolisado hemicelulógico. Então, a gente começou com 20%. Em 20% não era uma condição muito tóxica, então teve uma certa estabilidade do Dublin Time. Então, a gente decidiu posteriormente desafiar para uma concentração um pouco maior. Então, foi para 25%. A gente pode ver que houve uma variação desse Dublin Time, ele começou um pouco variando, um pouco mais alto, e depois ele diminuiu e estabilizou. Então, aqui a gente decidiu passar para uma outra concentração um pouco maior, que era com 30%. Aqui aumentou, como era esperado, e depois diminuiu e estabilizou. Então, a gente passou para uma concentração mais inibitória, que era de 40%. E nesse 40%, a gente fez vários cultivos, os Houds aqui são cultivos, então são 39 cultivos que foram realizados. Então, nessa condição houve uma variação maior do Dublin Time, e hoje vocês podem pensar, por que que subiu ali nesse ponto aqui? Então, justamente nesse ponto, tem uma explicação. Até esse ponto, a gente estava usando um hidrolisado hemicelulose, que tinha sido obtido num batch anterior, só que a partir daqui acabou esse nosso hidrolisado, a gente teve que fazer uma nova produção. Usando as mesmas condições, mesmo protocolo, mas nada fica igual, perfeitamente igual. Então, a gente percebeu, analisando no HPLC, que tinha uma concentração um pouco maior em relação ao primeiro batch. Eu não coloquei aqui as concentrações, mas eu já estou falando para vocês. Então, a partir daqui, ele deu uma subida no Dublin Time, posteriormente ele diminuiu e estabilizou. Então, a partir daqui, a gente selecionou uma população, que a gente chamou de EP40. Então, a evolução adaptativa foi conduzida durante aproximadamente 130 gerações, 39 rounds, para obtenção de uma população, que a gente chamou de EP40, porque tolerava 40% de hidrolisado, na qual alguns mutantes foram selecionados para as próximas avaliações. Bom, a gente decidiu também fazer uma avaliação, fazer um experimento, na verdade, usando delineamento experimental, para a gente poder avaliar quais eram os principais inibidores que afetavam esse micro-organismo. Então, como que a gente fez isso? A gente testou 14 inibidores presentes no hidrolisado anticelulógico em diferentes concentrações. A gente desenhou o desenho fatorial usando o software Minitab, esse experimento foi feito em modo batelada, dentro da câmera, nas mesmas condições anteriormente. A gente coletou a amostra ao longo do tempo e a gente analisou o nível de significância desses resultados com 95%. E a variável resposta foi crescimento microbiano no ponto de 24 horas. Então, a gente usou o meio sintético, onde a gente adicionou os inibidores. Os resultados, aqui, já compilados, eles mostraram que o ácido acético e o HMF, nas concentrações estudadas, testadas, foram os que mais impactaram significativamente o crescimento microbiano dessa célula. Então, essa informação é importante, dando andamento na explicação. Desculpa, tem o... Naquela tabela... Ah, não fala quais são os outros 22... Os outros 12? É, eu acabei não colocando aqui, mas eu posso falar depois também, porque era uma tabela enorme, então, por questão de tempo, eu acabei tirando. Mas são os principais, ácido acético, ácido fórmico, ceríngico, vanilina, enfim, são... Mas nas concentrações encontradas no hidrolisado ou você padronizou? Não, é nas concentrações próximas ao hidrolisado que a gente tem. Ah, isso foi em mente. Bom, então, tendo isso em mente, a gente decidiu fazer o desafio das cepas mutantes obtidas anteriormente na evolução adaptativa, para um meio mineral, adicionando o ácido acético e o HMF, que eram os inibidores que tinham se mostrado como mais tóxicos para a nossa célula. Então, o setup foi, de novo, um experimento dentro de câmera da neurobiose. A gente tinha 35 colônias e a gente testou 10 colônias de mutantes em relação à tolerância a esses inibidores. Foi feito de modo batelado, a gente adicionou 5 gramas por litro de ácido acético e 0,04 gramas por litro de HMF. Essas concentrações são um pouco mais altas do que a concentração que deveria estar no 40%, porque a gente já queria desaviar numa condição mais drástica, para realmente conseguir discriminar as diferenças entre o wild e os mutantes. E a gente coletou amostras ao longo do tempo. Os resultados mostraram que o quê? Mostraram que a cepa 2, 8, 21 e 25, elas conseguiram crescer nesse meio com esses inibidores, já o wild, ele não cresceu. Então, isso realmente confirmou para a gente que a gente tinha obtido uma cepa evoluída para esses inibidores, para o ácido acético e para o HMF. Aqui é um resultado já, mais um perfil fermentativo dessas cepas. O que a gente viu? A gente viu que a cepa 25, a gente tem 4 cepas, a RAC 2, 8, 21 e 25. A RAC 25, ela teve um excelente desempenho nesse meio fermentativo com os inibidores. Ela produziu 16,6 gramas de butanol, já é maior do que a condição que eu mostrei anteriormente, que era 14,50, o rendimento de butanol de 0,32. Teve um residual de açúcar de 16%, então ela consumiu 84% dos açúcares. Já as outras 3 cepas, 2, 8 e 21, elas tiveram um perfil metabólico parecido. Elas não produziram tanto butanol, a faixa de 9, 8 gramas por litro, e elas também não consumiram muito bem a xilose. Então, isso é um fato importante, porque depois na genômica, no sequenciamento, a gente tentaria entender isso, como isso poderia levar à tolerância dessas cepas. Então, só como conclusão dessa parte, o Mutante 25 mostrou o melhor performance fermentativa nessas condições, no meio com esses ácidos, produzindo aproximadamente 17, 16,6 gramas por litro de butanol e consumindo 84% do açúcar presente. A gente fez também um cultivo dessas cepas no meio sem inibidor, porque a gente queria entender o que estava acontecendo no metabolismo. Então, de interessante que eu vou destacar, a cepa 25, ela continuou tendo um bom desempenho fermentativo, mas ela produziu menos butanol do que na concentração, na condição com os inibidores, então isso é um fato importante. E ela consumiu praticamente todo o açúcar. E as outras 3 cepas, elas também não consumiram eficientemente o açúcar no meio sem inibidor. Então, realmente, isso prova para a gente, ou leva a gente a acreditar que a evolução, ela leva aquilo que a gente quer, no caso, tolerância aos inibidores, mas não necessariamente ela vai ter todas as características que a gente quer, que no caso, ela não está consumindo bem os açúcares. Então, isso é provavelmente uma estratégia para ela tolerar os inibidores, que eu vou explicar posteriormente. Então, isso aqui é só um gráfico mostrando o perfil do consumo de açúcar das mutantes e do wild. No caso A, é no meio com os inibidores, com o ácido acético e com o HMF, a gente pode ver que a cepa, a cepa 2, 8 e 21, elas não consumiram bem realmente o açúcar. Já a cepa 25 consumiu praticamente todo o açúcar. Na condição sem inibidor, as 3 cepas, a 2, 8 e a 21, elas continuaram não consumindo bem o açúcar. E a cepa 25 teve um consumo igual ao wild time. Obrigada, super bom. Então, a gente decidiu, por último, fazer, por último não, dando continuidade ao trabalho, a gente decidiu fazer o sequenciamento do genoma dessas células para poder comparar com o wild e tentar entender o perfil metabólico fermentativo dessas cepas. A gente pegou os 4 isolados, o 2, 8, 21 e 25, a gente fez o sequenciamento, inclusive do wild type. Essa parte, o sequenciamento foi feito nas facílias do CTBE, e a parte de bioinformática foi feita na Universidade do Minho, em Braga, sob supervenção da doutora Isabel Rocha, durante 6 meses, né? Foi um estágio no exterior que eu fiz durante 6 meses, em Portugal. Bom, interessante aqui. Então, eu acabei agregando a cepa 2, 8 e 21, porque elas têm o mesmo perfil metabólico e elas tiveram as mesmas mutações. Isso foi interessante. E, além disso, elas não tiveram tantas mutações, o que dá para a gente tentar compreender e explicar melhor a tolerância aos inibidores, né? Então, destacando aqui, a cepa 2, 8 e 21, elas tiveram uma mutação do tipo stop gain, né? Num gene aqui, eu não estou identificando, porque como ele está ainda para ser publicado, eu prefiro não mencionar o nome do gene. Mas a proteína, ele produz uma, codifica uma proteína que está relacionada ao sistema PTS. Esse sistema PTS, ele está relacionado à catálise e à fosforilação da entrada de açúcares na célula. Então, vocês entendem, essa proteína, esse nível foi deletério, então, não expressaria esse PTS, que está relacionado à entrada e à fosforilação desses açúcares. Então, faz sentido, porque essas cepas, elas não conseguiram consumir eficientemente o açúcares presente. E a outra mutação interessante que a gente viu foi a deleção num fator transcricional, no sigma factor. Aqui também eu vou falar que é o nosso gene B, para a questão da publicação. Então, assim, vários estudos mostram que esses fatores sigma, ele está relacionado a fatores de estresse e à tolerância. Então, isso faz sentido para a gente também. Já a cepa 25, ela teve duas mutações interessantes. Ela teve uma mutação também dos tipos stop gain, no nível deletério, deletério, num gene aqui que eu chamei de C, que ele produz um repressor transcricional do metabolismo de um açúcar. Então, mais uma vez, deletéria, isso não vai ser expresso. Então, esse repressor vai estar derreprimido, digamos assim. Então, isso, o que a gente levou? Levou a gente a ver que realmente faz sentido, porque essa cepa teve um desempenho melhor em relação ao consumo de açúcar no meio, com os inibidores, principalmente. Já a outra mutação, ela teve uma mutação do tipo miscens, no anti-sigma factor, do mesmo sigma factor das cepas anteriores. Então, esse sigma factor, ele está relacionado, ele age interagindo com o sigma factor, com uma regulação negativa. Então, ele liga e ele desregula, ou ele desliga e ele aumenta a expressão. Então, a princípio, vou falar um pouquinho mais para sempre, seriam coisas contraditórias, porque no caso anterior, a deleção no sigma levaria a uma diminuição da expressão do sigma. E no caso aqui, o miscens no anti-sigma levaria a um aumento da expressão do sigma, concorda? Então, isso foi respondido posteriormente. As outras cepas, as outras mutações, eu não vou entrar tanto no mérito para a gente focar no que realmente é importante. Nem nessas duas. Bom, o mecanismo de tolerância que a gente propôs, a hipótese, é que a cepa 25, ela teria justamente, como eu expliquei, um aumento da expressão do sigma factor e um aumento de genes relacionados ao transporte e ao metabolismo de carboidratos. E já na cepa 2, 8 e 21, seria uma diminuição do sigma factor, devido à deleção no sigma factor, e uma diminuição também da eficiência de consumo dos açúcares. O que a gente pensou? Porque o clostridium, ele tem um metabolismo bifásico. Na primeira fase, ele produz os ácidos, acético e butírico, e ele vai produzindo os ácidos, os ácidos vão diminuindo o pH, ele vai produzindo ATP, e posteriormente, quando atinge um limiar, ele começa a reassimilar esses ácidos, tanto o ácido acético como o ácido butírico, para a produção dos solventes. Então, o que aconteceu? A nossa hipótese é que a célula pode ter preferido optar pelo consumo do acetato no meio, em vez dos açúcares, para ela poder detoxificar esse meio. Então, seria um sistema de repressão catabólica. Bom, para tirar dúvida, principalmente em relação ao sigma factor, a gente decidiu fazer um real-time desse gene, nas condições, mesmas condições testadas anteriormente, com o ácido acético e o HMF, mas para a gente conseguir que o wild type crescesse, a gente aumentou um pouco o pH desse meio, porque nas condições anteriores ele estava com o pH em torno de 4.95. Então, naquela condição, o wild type não conseguiu crescer, então, nessa condição, para a gente conseguir crescer e quantificar os genes, a gente aumentou um pouco o pH e o wild type conseguiu crescer. Bom, os resultados mostraram no A, aqui, é o sigma factor. A gente testou o wild, o clone 21 e o clone 25. A gente não testou todos, porque a gente viu que o perfil 2.8.21 é semelhante das mutações. O que a gente viu de interessante? Isso foi mais surpreendente. Que o clone 21 e o 25, eles tiveram uma baixa expressão do sigma factor. A gente esperava o contrário, principalmente do clone 25. Então, isso foi bem interessante, porque corrobora com os outros mutantes e leva a gente a postular hipóteses mais condizentes com o que a gente viu aqui. Então, em relação ao wild type, que teve uma alta expressão do sigma factor, e os dois clones 21 e 25 não tiveram expressão. Em relação ao B, foi um gene relacionado à espolulação, praticamente não teve muita variação, são parecidos. Em relação ao gene C, é um gene da gama reductase. Esse gene está relacionado à produção de prolina, que é um aminoácido que já tem sido relatado na literatura como muito importante para a tolerância. Então, alguns experimentos, trabalhos mostram que se você adicionar a prolina no meio, com inibidores, ou você super expressar esse gene em algumas cepas, você consegue aumentar a tolerância dele. Então, a gente viu aqui que no caso do C, a cepa 21 e 25, elas tiveram um aumento da expressão desse gene. Em algum caso aqui não foi significativo, mas no geral a gente pode ver que foi, que aumentou. No caso do gene D, é o gene Groll, é da chaperonina. Esse gene da chaperonina também, ele está relacionado a fatores de estresse. Vários trabalhos mostram um aumento da expressão desse gene. Ele está relacionado ao misfolding de proteína, né? Quando as proteínas são expressas de uma conformação não funcional, eles ajudam a, digamos assim, a melhorar essa conformação para tornar ela ativa. Então, a gente ouve também um aumento da expressão desse gene nas nossas cepas mutantes. E os dois últimos, o E e o F, são genes relacionados à bomba de prótons, que está muito vinculado à questão do aumento da tolerância ao ambiente ácido. Então, a gente pode ver também que nos dois casos houve aumento da expressão desses genes nos mutantes em relação ao All-Type. Bom, e por último, tentando caracterizar a última parte do trabalho, né? A gente fez uma microscopia eletrônica de varredura dessas células mutantes, comparando com o Wild, por quê? Porque a gente viu diferenças morfológicas nessas cepas. Então, eu não sei se dá para ver direito, o A, ele é aqui o Wild-Type. Eles são bastonetes, o Clostridium, né? As cepas de Clostridium. Só que a gente pode ver diferenças aqui em relação ao comprimento. Então, o que eu já observava, fazendo análise no microscópio para ver contaminação, é que os mutantes, ao longo do processo de evolução, eles se tornaram muito mais, eles ficaram mais alongados, aproximadamente duas vezes maiores do que o Wild, demonstrando que realmente alguma coisa tinha acontecido no processo de evolução. E alguns trabalhos, eles já mostram que esse alongamento das células, ele está vinculado a fatores de estresse e também a tolerância dessas cepas. Bom, como conclusões, não são nem parciais, né? São finais do trabalho. A gente pode dizer que, dentre as linhagens selvagens de Clostridium estudadas, a Clostridium sacroperbutil acetônico, ela foi a que se destacou em relação à performance e produção do butanol. 50 gramas por litro foi a concentração de açúcar ideal para obter o máximo de produção de butanol em relação à concentração e rendimento. Essa cepa, ela foi capaz de tolerar algo em torno de 12, 14 gramas por litro de butanol. Bom, o ácido acético e o HMF foram os principais compostos que afetaram significativamente o crescimento microbiano dessa célula nas concentrações testadas. A estratégia de evolução adaptativa, ela permitiu obter uma população robusta, tolerante aos inibidores, na quais alguns isolados foram obtidos e que foram capazes de crescer na condição com o ácido acético e o HMF. O mutante 25, o HAC 25, ele mostrou a melhor performance fermentativa no meio com o ácido acético e o HMF, produzindo 16,6 gramas por litro de butanol, que é um dos valores mais altos reportados na literatura até hoje, contendo inibidores, ácido acético principalmente. O sequenciamento genômico, ele mostrou algumas mutações relacionadas a genes de estresse, o sigma factor, e também a fatores relacionados ao uptake, né, ao consumo de açúcar e ao metabolismo. Em relação aos mutantes 2, 8 e 21, a gente viu que eles não foram capazes de consumir eficientemente os açúcares presentes no meio, provavelmente devido à mutação no PTS system, como uma possível estratégia para consumo do acetato e tolerância aos inibidores. Em relação ao sigma factor, a gente viu que essas cepas, elas não tiveram expressão nesse sigma factor, o que condiz porque ela teve uma deleção nesse gênero, né. Em relação à cepa 25, ela mostrou um aumento, um consumo mais eficiente de açúcar, provavelmente devido à mutação no repressor transcricional do açúcar. E além disso, a mutação no anti-sigma, ela levou um aumento, uma diminuição, desculpa, da expressão do sigma factor, similarmente aos outros mutantes obtidos. E finalmente, a análise da expressão gênica de alguns genes mostrou a alta expressão de genes relacionados à bomba de prótons, a tepeases, a biosíntese de prolina e as chaperoninas, sugerindo um mecanismo integrado, coordenado provavelmente pela repressão do sigma factor. E em relação à parte morfológica, a gente também pôde observar algumas variações morfológicas em relação aos mutantes e ao wild, sendo os mutantes mais alongados, mais compridos e também menos ativos no meio, em comparação ao wild-side. Bom, em relação à produção e perspectiva de papers, como eu falei anteriormente, essa primeira parte do trabalho, ele foi recentemente aceito para publicação na Biomass and Bioenergy, é um trabalho do nosso grupo, a Ana, minha orientadora Sindel. A segunda parte do trabalho, que é o core do trabalho, que é a parte de evolução, ele está em fase de ser submetido, ele está na fase de correção ainda pelos orientadores. Em Portugal também eu fiz uma outra parte que eu não mencionei, que foi a parte de construção do modelo metabólico. Na verdade, eu ainda estou trabalhando nisso, que a ideia é você construir uma rede metabólica onde você possa fazer simulações. Então, é o Dynome Scale Metabolic Molo, que é o genoma baseado, modelo metabólico baseado no genoma. Então, isso ainda está sendo feito. E também existe a possibilidade de publicação de um método analítico junto com o pessoal do CTBE, que também está sendo trabalhando. Tirando isso, eu publiquei alguns artigos em colaboração com alguns amigos da Exalc, dois capítulos de livro, e participei de alguns congressos. Ano passado eu participei do COBEQ, onde eu apresentei esse trabalho oralmente. Participei do BBS, no BBS foi bem interessante, que além dessa parte do trabalho de pesquisa do doutorado, a gente teve a oportunidade, junto com alguns colegas da Unicamp e do CTBE, de fazer um trabalho de desenvolvimento de negócio nessa área de bioenergia. Então, apesar da gente não ter ganhado a competição, foi bem interessante, bem enriquecedor. A gente apresentou em outros trabalhos também, no Encontro de Escola Brasileira de Química Verde. Bom, é isso. Obrigado, Rafael. Alguém me perguntou uma pergunta? Posso começar? Você usava qual concentração do celular? Por exemplo, para trabalhar com uma concentração de açúcar elevada, de 50 gramas por litro, qual era a concentração do celular? Olha, normalmente, nos nossos trabalhos, a gente não trabalhava com biomassa. A gente não trabalhava, a gente calculava massa celular seca, a gente trabalhava muito com DO, e a gente começava com uma DO de 0.3. Ah, bem baixa. Bem baixinha, bem baixinha. E aí, o ensaio que você fazia, eu não sei se você fez em contínio, foi só em batelada, né? Só em batelada. Tá. E aí, você deixava esse aí, então? Sim, deixava ali, consumir todo o açúcar, durante 48 horas ele já tinha consumido o açúcar. Tá, beleza. Aí, chegava até DO1? Não, chegava numa DO, aproximadamente, a gente chegou numa DO máxima de 9, 10. Ah, de 9. Beleza. Só aproveitando que eu ia fazer a mesma pergunta, né? A questão da OD. Não seria interessante vocês pensarem a começar com uma OD um pouquinho maior? Porque, às vezes, se delongava, né? Chegava até 144 horas e produzia 16. Em nenhum momento que vocês pensaram em começar com uma OD, começou com um 3, começar com um 2, com um 3, porque até a tolerância dos inibidores mudaria, né? Sim. Aumentando a concentração celular, né? Até o tempo, a concentração... A gente até chegou a pensar, mas como a gente queria avançar e tinha uma certa necessidade de urgência de fazer alguns resultados para tocar outros projetos do laboratório, a gente decidiu, padronizou, começar com 0,3. E, assim, vários artigos já é uma concentração meio padrão, assim, sabe? Que eles começam, então... Entendi. Mas é uma coisa interessante que poderia ser feita, explorada. Talvez também, tem trabalhos que mostram testar diferentes volumes de inóculos, diferentes concentrações para ver se isso afeta a performance de produção de inibidores. Então, é interessante. A proporção na fermentação ABE, de acertora, glutano e etanol, se estava mantendo quando tinha esse incremento na produção de glutano, que é como o trabalho, que o micro-organismo fosse resistente a essas altas concentrações de glutano e de inibidores? Você disse se a gente viu alguma mudança nessa proporção de ABE da evoluída com o wild? É. Olha, na verdade, a gente não fez, mas é interessante. Eu gostei da sua ideia. Porque, assim, na verdade, essa cepa nossa, ela é... Eu falei que o metabolismo é dividido em duas fases, acidogênica e solventogênica. Você sabe que você trabalha com isso. É. Mas, assim, tem um... Na literatura está descrito duas rotas, digamos assim. Tem o cold channel, que ele chama, que é essa fase, produzir os ácidos e depois consumir para a produção de solventes. E tem uma outra que foi descrita há um certo tempo, mas que não é muito explorada, que é o hot channel. É onde você consegue... Não precisa produzir os ácidos para produzir os solventes. Então, essa cepa, tudo indica, inclusive no nosso artigo que a gente está publicando, a gente colocou isso, porque ela produz muito pouco ácido e ela produz bastante solvente. Então, assim, ele já tem uma proporção um pouco diferente. Ele produz muito butanol e não produz tanto acetona, por exemplo, e um pouco mais de etanol. Então, já é um pouco diferente, mas eu acho que essa ideia que você deu é interessante para eu ver se mudou a proporção também. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Obrigado. Obrigado. E já que você está fazendo esse trabalho, qual que é a perspectiva industrial de isso? Olha, assim, eu acho que esse trabalho, ele abre... Ele traz ideias para você obter, como obter micro-organismos, por exemplo, tolerantes, no meu caso, o butanol. O que seria interessante de fazer para finalizar o meu trabalho, digamos, seria a cereja do bolo, seria justamente pegar essas mutações que eu acho que são interessantes, pegar o wild type e fazer a engenharia evolutiva reversa. Que é justamente você pegar a deleção que teve no anti-sigma factor e a deleção que teve no repressor transcricional de açúcar, você fazer essas mutações no wild, colocar nesse meio, ver se realmente ela tem esse ganho de desempenho nessas condições. Porque daí realmente você consegue comprovar por A mais B que realmente aquelas mutações levaram aquilo. Aqui são indícios que levam a isso, que eu estou tentando provar, né? Mas é que por falta de tempo eu não vou conseguir fazer isso. E além disso, o clostridium é muito difícil trabalhar na parte de biologia molecular com ele. São pequenos grupos no mundo que têm conhecimento e têm as ferramentas de biologia molecular para trabalhar com isso. Então, a ideia seria que essa parte fosse feita talvez em Portugal, em colaboração com o grupo que a gente tem lá da Isabel Rocha. Mas enfim, ainda está dando andamento nisso. Mas assim, a ideia é isso, é trazer insights para... Esses genes são importantes para ter uma cepa... Você viu que ela aumentou a produção de butanol. Então, isso é o que a gente quer. A gente quer aumentar o título, aumentar o rendimento. Isso que é interessante, para você viabilizar depois a parte industrial, o scale-up. E a separação depois dessa mistura de três solventes, como que serve? Olha, não é muito a minha praia isso, mas assim, normalmente... Não, não é só uma ideia. Não, tá. O que eu... Seria justamente pela parte de destilação. Dá para você separar esses três solventes pela parte de destilação mesmo. Então, alguns trabalhos exploram bastante isso. Eu acho que é interessantíssimo, mas a gente focou mais no desenvolvimento da linhagem mesmo. Certo.